Fábio 6, aqui é o canal e hoje eu estou aqui com vocês no vídeo geral Série de Manicote canal, sim, chama Mundo do Rico Aqui já vai deixando o seu like, o seu canal, a gente vai deixando o seu like Fábio 6, no momento que eu gravei o vídeo, eu estava com 191 inscritos Talvez na hora que eu vou, talvez na hora que eu postar, já esteja do tempo inscrito E se estiver, obrigada Então, fora lá mesmo, gente, calma, a gente vai abaixar o chão, né E nessa série aqui, galera, eu vou construir minha cidade, por isso que é no Mundo do Rico Eu acho que vocês entenderam Gente, e muito tempo que eu não jogo Minecraft, aí Aí você já viu, né, gente, eu não sei jogar, me desculpa, gente Não sei, eu não sei jogar Minecraft Muito tempo mesmo que aqui eu jogo Quer dizer que eu não jogo Não, praticamente, eu não lembro de nada, nem lembro dos controles do jogo E aí eu estou guardando as coisas aqui, né, umas coisas aleatórias Então vamos começar a construir minha casa, né, gente Vou fazer aqui por uma cidade minha aqui Por isso que eu chamo do Rico Vamos começar aqui, ó Aço Aqui é a minha cor favorita Vamos com gelazona Vamos pegar esse aqui, eu amei E essa Tem bastante dessas Primeiramente a gente vai começar a construir como aqui Não, gente, eu não sei Não sei Eu não sei jogar Vou jogar esse Vou escolher um lugar que legal, né Acho que aqui é bom Vou dar uma dist... Vou jogar Vou dar uma distância Aqui Ó, gente Eu estou quebrando tudo Gente, eu não sei Eu não sei Jogar esse jogo Vocês não acreditam em mim Que eu não sei Muito tempo que eu não jogo Vou dar uma distância Uma distância boa Uma época eu era viciado em Minecraft E nessa época eu nem conhecia Roblox, né Uma época eu estava muito viciado em Minecraft Eu nem sabia que existia esse tal de Roblox aí Gente, uma época era só Minecraft Eu jogava só Minecraft Minecraft ali é vida E aquela época ali é vida, né Agora, nessa época pra mim e Roblox é vida Esse aqui vai ser a porta da minha casa Aí aqui eu vou continuar, gente Assim, tipo assim, ó Meu Deus do céu, gente Eu não sei Por quê? Porque Roblox não é também a de primeira pessoa, né, gente Esse aqui já é a de primeira pessoa Eu não gosto de jogar a de primeira pessoa, não Mas vamos tentar jogar, né, gente Mas, de vez em quando, no Roblox a gente acaba precisando pôr em primeira pessoa, né Que talvez em um parkour a gente acaba pôr em primeira pessoa no Roblox Mas não sou fã de qualquer primeira pessoa Eu odeio Sai, vaca Ai, gente, eu tô quebrando Gente, eu vou aprender, tá? Calma Eu vou aprender a como mexer nos controle Calma Eu vou aprender ainda Vamos escolher o chão O chão eu queria... O gelo é escorrega? O gelo deve escorrer, né, gente O gelo é escorrega, eu queria um gelo que não escorregasse Tem um gelo aqui no Minecraft que não escorrega Acho que tem, né, gente Eu não sei Gelo Vamos ver os gelos Gelos É bem bonito, né Esse aqui É, gente Não, eu não gosto muito de gelo Pegarei O que tá por que tá? Quer acabar de believe Vamos lá Vamos lá Terracota Terracota Precisa não fazer, gente Um trem bem bonito Com uma terracota Com um roxo Pensando qual bloco eu vou usar Diamante, será que o diamante vai ficar muito feio Ah, gente, eu vou usar esse azul marinho aqui Eu gostei dele Tive um conceito aqui da casa Vai ficar bem legal Gente, ó Eu tô fazendo aqui um conceito Só pra dar casa, viu A casa não vai ficar pronto Hoje vai ter outros episódios Né, da casa Então a casa não vai ser só esse episódio aqui não Quer dizer, vai ter vários episódios que não tem na casa, né Tem uma porta legal Essa aqui é azul Só que não é bonita Ai, que susto Não, muito feio Aqui eu não pensei que tem Tá, calma A gente faz esse conceito, ó Não Vai deixar Vai deixar Um conceito bem chique, né Deixa eu pôr aqui, ó Eu não quero emote Sobe, por favor Eu quero mudar o tempo azul, ó Olha como está ficando a casa, gente Eu não sei Lembrando que eu sou péssima em Minecraft Eu não lembro de comer nada Mas pra quem eu não lembro de comer nada Eu acho que já tá bom, né, gente Vai, gente Vai, gente Ai, gente Eu quero saber Eu vou mudar de modo Tá muito chato isso, gente Tá muito chato isso Esses monstros aqui, já Calma, gente Pacífico, pronto Agora Esses monstros não vão me perturbar Aqui a gente vai fazer tipo um túnel Na casa, tá vendo O túnel é um chique Chique Porque na casa vai ter chique, né, gente Precisa ser chique Ai, quem te espassa A gente fica gritando Aqui Sobe Acho que assim Eu acho que já fica chique, olha Pra falar, né, gente Eu acho que eu vou fazer O chão de madeira mesmo Eu vou gastar meu tempo fazendo aqui Treino aqui Que eu vou fazer ali, não Aquilo ali ia demorar muito pra fazer Então vai ser um chão tipo de madeira mesmo Ai, aqui Como fazer isso, né Ai, aqui eu continuo com esse, né Essa casa vai ser alta Calma que vai ser alta Porque eu acho que vai ter a segunda Não dá Gente, eu não sei ainda Se vai ser a segunda Não dá Mas como se fosse Eu acho que eu vou inspirar Na casa do Brookhaven Na casa do Brookhaven Tô fazendo outro conceito Como tu fala Tanto conceito, gente Que Que eu A necessidade Que isso que eu tô fazendo É conceito Explicar nos comentários O que é conceito Pra ver se alguém sabe Porque eu mesmo Não sei direito O que é conceito Por favor Me ensinem Essa parede toda Vai ter o túnel, né A parede toda Vai ter o túnel Eu acho que a casa Vai vir até aqui, ó Até aqui a casa, ó Eu acho que aqui Até a casa aqui Eu acho que já tá bom Não precisa de maior Talvez eu vou tentar Instalar mod Eu não sei como instalar mod Eu vou precisar No Youtube Eu não sei instalar mod Pra falar a verdade Nunca soube Instalar mod Pra Minecraft Eu queria, né Quem dera Se eu soubesse E se der, tipo, uns Uns seis meses Da série Eu vou mudar de casa Tipo aqui Daqui Daqui uns quatro meses De série Eu vou mudar de casa Entendeu? Sim O que vocês vão achar A nossa ideia Que eu tive Achar o Moa Nem eu sei Gente, eu vou tá Acelerando o vídeo aí Tá Aí vai lá E eu não acelerei o vídeo, né Porque eu não sei acelerar Ah, direito o vídeo Gente, ó Mas se você tiver o vídeo acelerado É porque deu certo, viu? Acelera aí, editor Que sou eu mesmo Tá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Acelerando o vídeo Eu vou te ver E eu vou te ver Acelerando Acelerando põe aí nos comentários, porque eu não sei, né? Ah, sabe? Chocada. Vocês vão achar que a casa tá pequena. É, eu acho que tá mesmo. Eu devia ter feito ela maior. Mas já tem o segundo andar. O segundo andar, eu acho que vai ser no outro vídeo ainda, né? Se fosse... Antes a gente viria até uns 5 minutos, eu não quero ir. Eu acho que é um problema. Eu me louco antes do... Eu me louco antes do... Eu me louco antes do... Eu me louco... Eu me louco, eu me louco, eu me louco, eu me louco. Eu sou o cavalo. Que acabam de eu susto. O vídeo vai estar de... O vídeo não vai estar mais acelerado agora, porque agora eu vou acabar a fazer a casa com vocês. O primeiro andar, né, gente? O segundo vai ser lá no... Lá no episódio 2 da série. Agora, gente, eu vou pôr o chão. Agora eu vou pôr o quê? Painel. Né? Eu tô começando a dar o jeito do... Como mexer de novo. Tô começando a dar o jeito. Olha esse painel que vai ficar... Arrumando isso. O cavalo chato, olha aqui. O cavalo chato, sou. Sai daqui, cavalo. Meu Deus, eu quebrei o tem todo. Jesus amado. Maria José. Hora. Dia. Ótimo. Vou pôr agora o piso, gente. Porque eu não tô com muita paciência não, né? E aqui vão pôr rápido o piso. Né? Porque esse vídeo aqui já tá grande. Mas imagina... Se eu não pôr acelerado nele. Meu Deus do céu. Vai estar aqui uma hora de vídeo, acho que sim, né? Como eu não jogo fora o item? É isso mesmo. Vamos entrar. Aí, gente. Eu vou matar esse cavalo. Ai, gente. Eu não consigo entrar. Lembrando que... Que eu não saí a jogar esse jogo de jeito. Porque eu esqueci a como joga esse jogo. Não sei alguém souber a como joga esse. Esse jogo. Porque eu já esqueci. Eu já joguei muito ele. Quando eu era menor. Né? E agora eu nem lembro a que joga esse. Lembrar eu até lembro, né? Porque não dá pra lembrar também. Porque jogou na fama também. Mas não dá pra... Dá pra não lembrar. 20 minutos de vídeo. Quem vai ver 20 minutos de vídeo? Gente. Aí, na hora que eu acabar... De... 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 Poxão. Eu volto com vocês. Garota. Eu quero ver como ficou, gente. Demorou pra ficar aqui, gente. Ó. Demorou. Pra fazer isso. Gente, ó. Demorou. Pra fazer isso aqui. Olha o resultado lá de fora, gente. Ó. Olha aqui o resultado. Aqui o resultado. Gente, eu vou jogar isso fora. Vamos jogar. Gente. Gente, eu vou colocar tudo aqui. Vocês gostaram do resultado? Então, já deixa o like. Fui, galera. Tchau. 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 Tchau.